Olá, meu nome é Luiz de Carvalho Maximiano, fui orientado pelo professor Geraldo Janone da Silva no projeto de iniciação científica da PIBIC, nos anos de 2022 a 2023, inscrição CICUSP nº 446 e projeto intitulado Efeito do Pós-Processamento por Acabamento Abrasivo Magnético em Peças Produzidas por Manufatura Aditiva. Uma das motivações da pesquisa foi melhorar a qualidade superficial de peças depositadas por Direct Energy Deposition, mais conhecido como DED, o qual pode-se reparar nas imagens que possuem uma superfície bem irregular e de alta rugosidade, e para tal, foi utilizado o processo conhecido como Magnetic Abrasive Finish, ou simplesmente MAF, a fim de alcançar níveis nanométricos de rugosidade. Sendo assim, o objetivo principal dessa pesquisa foi analisar e avaliar os efeitos do pós-processamento por MAF no estado da superfície de peças produzidas por DED, e verificar a influência da rotação da ferramenta magnética nas rugosidades das amostras. Nas imagens, é possível ver a ferramenta de MAF e sua esquematização. A metodologia do projeto pode ser resumida em três processos. Primeiro, foi utilizada uma máquina da BIM, uma LEN-50, para a deposição. E o material utilizado nas amostras foi o aço inoxidável 316L, sobre um substrato de aço AZ-4140. Tanto o frezamento quanto o MAF foram realizados na máquina Discovery 560 da HOME. No frezamento, foram utilizadas duas frezas, e inicialmente foi realizado o frezamento das laterais das amostras, utilizando uma freza de aço rápido, visando corrigir erros de forma e remover a superfície irregular deixada pelo processo de DED, a fim de evitar que partículas magnéticas e abrasivas alojem-se nos poros e cavidades. Em seguida, foi feito o frezamento de topo das amostras, utilizando uma freza de metal duro. Por fim, a escova magnética é composta por três componentes, que são as partículas de ferro, os grãos abrasivos de alumina e o óleo lubrificante. Para esse processo, foi analisado quatro rotações, sendo elas 1500, 2000, 2500 e 3000 RPM. Entre as principais contribuições, foi notado que as mudanças nas rotações influenciaram as rugosidades na superfície das amostras. Nota-se que as rugosidades médias têm comportamento similar com a variação da rotação do polo magnético, de modo que o aumento da rotação leva à diminuição da rugosidade. A única diferença reside nos maiores valores da rugosidade quadrática RQ, que tem média de 97 nm, em relação à rugosidade média RA, que tem média de 77 nm. Portanto, aumentando a rotação do polo magnético em 100%, as rugosidades RA e RQ diminuíram, respectivamente, 36,7 e 40,2%. A rugosidade máxima RZ apresentou um comportamento similar às rugosidades médias RA e RQ, com uma sensível diferença para as rotações intermediárias de 2000 e 2500 RPM. Seu valor médio foi de 360 nm, e a rugosidade reduziu 44,4%, com o aumento da rotação do polo magnético, de 1500 para 3000 RPM. O parâmetro de rugosidade de espaçamento RSM mostrou uma oscilação em torno do valor médio de 28 micrômetro. Já a rugosidade estatística de terceira ordem, Skunis, RSK, mostra que, dobrando a rotação do polo magnético, os valores de RSK permaneceram negativos, ou seja, a topografia formada pelo processo do MAF é do tipo platô, o que quer dizer que é a concentração de material na superfície, o que condiz com o que espera-se do MAF, que é o achatamento dos picos de rugosidade sob baixa taxa de remoção de material. Já o comportamento da rugosidade de quarta ordem, curtose, RKU, depende da rotação do polo magnético. Para a menor rotação empregada, o valor de RKU é maior que 3, indicando que essa superfície apresenta picos e ovales pontuais e pontiagudos. De outro modo, as rotações de 2000, 2500 e 3000 RPM produziram texturas superficiais com picos e ovales achatados, que são características do processo de MAF. A avaliação mais completa do comportamento das rugosidades produzidas pelo processo de MAF pode ser realizada comparando-se qualitativamente com as rugosidades advindas do processo anterior de frezamento, e que pode ser observada através da comparação de imagens superficiais dos dois processos. Diante disso, é possível observar na imagem inferior que o MAF teve um comportamento de suavização da superfície frezada, o qual conseguiu, de fato, diminuir a rugosidade, mas não chegou a corrigir as marcas de processamento mais acentuadas da operação anterior. Por fim, essas são algumas das referências do projeto, e muito obrigado pela atenção. e muito obrigado pela atenção. se вопрос kas para specjalizar, é possível observar na imagem inferior